Olá, galerinha do segundo ano, tudo bem aí com vocês? Pois é, estamos iniciando mais uma semana com as nossas videoaulas, não é verdade? E como vocês viram aí na chamada do vídeo, nossa aula de xadrez? Já estou com o meu tabuleiro, com as minhas pecinhas, certo? Segundo ano, espero que vocês também aí já estejam com tudo aí para a gente começar a nossa videoaula. Lembrando, não esqueçam de estar se inscrevendo lá no canal do colégio no YouTube, eu vou deixar aí para vocês o endereço, mas creio que vocês já sabem, né? Já conhecem o canal do nosso colégio, não é verdade? Lá tem vários vídeos para vocês toda semana, segundo ano. Então, toda semana tem uma novidade, não esqueçam de estar acessando, senão perde a novidade da semana, não é? E a Pro, eu sempre coloco uma brincadeira lá para vocês, combinado? Hoje, no final do xadrez, a gente vai fazer uma brincadeira também, tá bom? Porque a gente vai envolver as peças aqui do xadrez. Combinado? Segundo ano, já podemos começar? Não? Ainda não pegaram o tabuleiro? Então, tá bom, vou dar um minutinho aí para vocês, combinado? Corre lá, pega o tabuleiro, fica em cima da mesa que a gente já vai começar. Pronto, segundo ano. Podemos, então? Então, olha só, vamos montar o nosso tabuleiro, ok? Com todas as peças, tá? Então, vou pegar aqui as pecinhas. Como sabem, eu vou montar tanto as peças pretas, quanto as brancas, ok? Então, eu monto tudo aqui. Se você está sozinho, você também tem que montar os dois lados, ok? Olha, conforme a gente for montando aqui, vamos relembrar o valor de cada peça. Quanto que vale cada peça? Vocês lembram o segundo ano? Aprojando, ensinando aí, né? Umas aulas anteriores, não é verdade? Então, nós vamos relembrar, recapitular. Então, vamos lá. Qual a primeira peça que a gente coloca aqui no canto? Muito bom, torre. Deixa eu achar minha torre aqui, minha torre. Muito bom, turma, torre. Quanto que vale a torre no jogo? Isso mesmo, cinco. Então, a torre vale cinco. Onde vai a outra torre também? Ah, muito bom, no outro canto. Então, nas pontas do tabuleiro, a gente coloca a torre. Muito bom, segundo ano. Cadê minhas torres brancas? Deixa eu procurar aqui, gente. Ó, já achei uma. Tem que montar os dois, né? Aqui, outra. Então, torre, cinco. Ok. O que vem do lado da torre? Muito bom, cavalo. Ah, meu cavalo preto aqui, ó. Quanto que vale o cavalo? Três pontos. Isso mesmo, segundo ano. Três pontos, vale os cavalos. Porque nós temos dois cavalos no jogo. Nós temos duas torres e dois cavalos. Muito bom, segundo ano. Isso aí, tão esperto. Pronto. Do lado do cavalo, Bispo, muito bom. O Bispo. E qual que é o valor do Bispo? Três, também. Muito bom. E quantos Bispos nós temos? Dois. Isso mesmo. Muito bom, segundo ano. Já estão craques, hein? No xadrez. E do lado de um Bispo vai o rei. Isso mesmo. E do outro vai a rainha. Então, mas pra onde eu sei? Onde é cada um? Onde fica o rei? E onde fica a rainha? O que a gente não pode esquecer é de uma regra que nós temos. A cor. Então, a rainha branca, olha só. A rainha branca, ela vai ficar na casinha branca. Então, onde é a casinha branca? Não é aqui? Então, ela vai ficar na casinha branca. A rainha preta fica na casinha preta. Na casinha pintada, no caso, né? Aqui o meu é verde, né? Então, a gente fala que fica na casinha pintada. E quanto que vale a rainha? Dez. Isso mesmo, segundo ano? Dez a rainha. Depois a gente coloca um rei de cada lado. O rei branco aqui e o rei preto aqui. O rei tem valor, segundo ano? Não. O rei não tem valor. Por quê? Porque ela é a peça mais importante do xadrez. Porque se eu capturar um rei adversário, ou se eu perder o meu rei, acabou o jogo. Então, se eu capturar o rei adversário, eu ganho. Ok? Se eu perder o meu rei, perdi. Não é? Então, o rei, ele é a peça mais valiosa do nosso jogo. Por isso, que temos que sempre proteger o rei. Não é a rainha que a gente tem que proteger. A rainha, ela serve para proteger o rei. Ok? Então, a gente tem que sempre lembrar que o rei é a peça mais importante do nosso jogo. Certo? E depois a gente vem colocando os peões. Muito bom. Quantos peões nós temos no segundo ano no total? Quantos? Oito. Muito bom o segundo ano. Então, são oito peões para cada lado, certo? Oito preto, oito branco. Isso aí, oito. Qual é o valor do peão? O peão vale quanto? Um. Isso mesmo. Um peão vale só um. Né? O peãozinho. Então, nós temos oito peões, duas torres, dois cavalos, dois bispos, um rei e uma rainha. Lembraram? Montaram já o tabuleiro? Podemos começar? Podemos? Não, né, segundo ano? Não está faltando uma peça aqui, segundo ano? Hum, não estão observando, né? Eu acho que eu deixei aqui na minha... Aqui, ó. Achei. Viu? Quantos peões são? Os peões não são oito. Eu estava só com sete. Então, prestem atenção, segundo ano. Se tiver faltando uma pecinha, não pode começar. Combinado? Então, vamos lá. Quem sempre começa? Essas brancas. Isso mesmo. Então, vamos lá. Eu vou ser quem? Eu vou ser as peças pretas, tudo bem? Hoje eu quero ser as pretas, certo? Vocês também aí escolhem quem vocês querem ser, né? Então, vamos lá. O branco vai começar, ó. Começou com o peão. Eu também quero começar com o peão. Aí o branco vai mexer o cavalo já. Pode? Pode. O cavalo não pula? Então, ele pode mexer o cavalo, ó. O cavalo pula, então ele já pode mexer. Eu vou ainda mexer o peão. Ele vai mexer o peão. Eu também agora vou mexer o peão. Aí ele resolveu mexer o outro cavalo. Cavalo. E agora, hein? Eu vou andar um peão. Vou fazer outro peão aqui. E olha só, ele já pode me capturar. Com duas peças ainda. Poxa vida. Poxa vida, vacilei. Ele vai me capturar com o cavalo, ó. Ca-pa-lo. Já perdi o peão. E agora, hein? Tem que dar um jeito de capturar esse cavalo dele aí. Por enquanto, eu vou andar com o meu peão. Olha, ele vai vir de novo e capturar, ó. Ca-pa-lo. Tá por outro peão meu. Ah, mas eu posso capturar o cavalo dele. Ó, meu rei aqui, ó. Ó. Capturei o cavalo dele. Um peão. Eu vou voltar com o meu rei pro lugar, que eu não quero arriscar. Não posso ficar arriscando, né? Ó, capturei aqui, né? Cadê com o meu bispo? Tô na mira do cavalo dele aqui, ó. Se ele não tirar o cavalo dali, eu vou capturar. Ó lá. Ele não viu o cavalo. Eu, ó, capturei o cavalo. E ao mesmo tempo, estou ameaçando o rei. Então, o que eu tenho que falar? Cheque. Ok? Porque eu tô ameaçando o rei dele. Lembra dessa regra? Então, ó. Cheque. O que ele tem que fazer? Ou capturar a minha peça, ou tirar o rei dele da minha mira. Pra onde ele vai com esse rei? Hum, ele vai ter que colocar alguém na frente pra proteger. Quem ele vai colocar? Hum, ele vai colocar o bispo. Ó. Pronto. Colocou o bispo pra proteger. Mas, eu não vou capturar o bispo dele. Porque, se não, depois ele me captura. Eu vou lá capturar a torre, ó. 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 Capturei a torre dele. Tirar meu bispo dali, né? Tá um pouco arriscado o meu bispo aqui, ó. Pronto. Tirei. Tirei. E agora, hein? E agora, hein? Ó, capturei o pião dele. Viu? Usando quase todas as peças, hein, Sena do Ano? Vocês também façam o mesmo, utilizem várias peças aí, mas sempre prestando atenção no rei, combinado? Lembraram aí dos valores, das peças, de como se monta, o lugar de cada uma, é isso aí. Então, ó, vamos encerrar por aqui? Vamos somar? Então, vamos lá, ó, aqui tem um com mais um, dois, dois pontos. Aqui já tem bastante, ó. Ó, cinco, com seis, com mais um, sete, com mais três, dez. Muito bom, então eu tenho sete, ó, sete, com mais três. Um, dois, três, dez. Dez, muito bom. Com mais três, então dez, onze, doze, treze. Muito bom, então eu venci no jogo, combinado? Segundo ano, faz o seguinte, vamos deixar o tabuleiro um pouquinho de lado. Vamos pegar uma folha sulfite, ou uma folha de caderno, tanto faz, tá? Uma régua e uma caneta, ou um lápis. Eu vou fazer com a caneta, pra vocês poderem ver aí. Mas se vocês quiserem fazer de lápis e depois passar a caneta por cima, pode fazer isso também, segundo ano, tá? Se não conseguirem, pede auxílio de alguém aí em casa, combinado? Vamos lá pegar? Eu vou lá pegar o material. Então, ó, já peguei minha folha, minha régua e minha caneta, ok? Eu vou fazer de caneta. Eu vou desenhar um triângulo, ok? Grande, grande, tá bom? Nós vamos desenhar um triângulo grande, ó. Vou fazer minha base aqui retinha, ok? Acho que é assim dá, ó. Vou fazer bem em cima, o triângulo. Vixi, minha régua andou aqui, gente. Meu triângulo vai ficar um pouco torto. Não, régua. Poxa vida. Minha régua andou. Tem que segurar firme, né, gente? Olha. Pronto. Fiz meu triângulo. Ah, mas a minha régua andou. Olha, eu não gostei do meu triângulo. Olha a sua vida. Vou fazer uma folha de trás. Então, esperem aí. Vocês vão fazendo aí também, tá bom? Minha folha deu uma escapada aqui. Deu muito certo, né? Vamos lá? Vamos fazendo de vocês aí. Eu tô refazendo mesmo. Pronto, pronto, pronto. Problema resolvido. Então, olha só. Nós vamos fazer um triângulo bem grande, ok? E agora nós vamos passar um risco no meio desse triângulo. Olha. No meio, eu pego lá na pontinha. Nem aqui, tento deixar a minha régua reta, né? E, ó. Pronto. Então, ó. Passei um risco no meio. E agora eu passo outro risco cortando aqui no meio também. Então, vem aqui. E... E passo um risco. Pronto. Olha só como ficou nosso triângulo. Ficou um triângulo com uma cruz no meio, não ficou? Agora eu vou fazer bolinhas, pontinhos. Em todas as pontinhas, ó. Que as linhas se encontram. Ok? Vamos lá. Vou começar aqui por cima, ó. Vou fazer com essa cor mesmo. Se vocês quiserem fazer colorido, gente, também pode, tá? Eu vou fazer com a cor que ela tá fazendo aqui mesmo, tá? Se quiserem pegar outra cor de caneta, podem pegar. Fica bonito também, né? Sei que vocês gostam bastante aí de coisa colorida. Não é verdade? Não é verdade? Falta só um. Pronto. Olha aí só. Viram? Então, eu fiz bolinhas em todos os pontos. Quantas bolinhas ficou? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete bolinhas. Certo? Então, nós fizemos primeiro um triângulo, depois uma cruz ao meio, e fizemos bolinhas. Os pontos onde as linhas se encontram. Tá pronto o nosso tabuleiro. Esse vai ser nosso tabuleiro. Agora, eu vou precisar que vocês peguem os piões, tá? Então, vocês vão pegar três piões pretos, três piões brancos, ok? Vou pegar aqui, ó. Três pretos e três brancos. Então, é essa hora. Se vocês quiserem chamar alguém para jogar, podem chamar, combinado? Aqui eu vou jogar sozinha. Então, você vai tirar a joca e pôr, com quem você chamou aí, para ver quem que vai colocar a pecinha primeiro. Ok? Então, faz de quanto que eu joguei joaquim pôr aqui? A peça branca ganhou. Então, a peça branca tem direito de colocar uma pecinha. Onde ela quiser. Onde, tá? Agora, a peça preta. De novo a peça branca. A peça branca. A peça preta. A peça branca. E a peça preta. Pronto. Viram como ficou? Não? Então, peraí que eu vou aproximar, para vocês poderem ver. Olá, turma. Como ficou? Viram? Qual o objetivo desse jogo? Eu tenho que formar uma linha com as minhas três pecinhas. Então, eu posso formar ela de assim, ó. Posso formar de assim. E posso formar de assim. Tem que ter três pecinhas da mesma cor. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pular uma casinha. Eu posso pular. Para tentar formar essa linha. Então, olha só. Aqui, ó. Vamos fazer um caso aqui. Quem vai começar? As peças brancas, ok? Vocês tiram... Não tiraram o joaquim? Pô? Não começou a peça branca? Então, ela vai vir para cá, ó. Ela vai vir para o lado, ó. Ó. Viu para cá. Já marcou. Viu? Já fez uma linha. Vamos novamente? Então, olhem lá, turma. Eu montei novamente, ok? Só que eu esqueci de falar uma coisinha para vocês. Vocês podem pular sobre uma peça adversária. E você também pode pular pela sua própria peça. Tá? Eu tinha esquecido de falar esse detalhe, ok? Por isso que ficou um pouco confuso a nossa primeira jogada. Não é verdade? Então, aqui a gente vai fazer de novo, ó. Então, o branco vai começar, ó. Ele pode pular sobre a peça adversária. Combinado? Então, agora é a vez da preta, ó. Então, agora é a vez da preta, ó. A preta vai pular para cá. Então, qual é o objetivo? Impedir de formar a linha com as três peças iguais, tá? Olha, e agora, ó. É a vez do branco. Para onde que o branco vai, gente? Ó, o branco vai vir para cá. Agora o preto. Hum! Ó, o preto vai vir para cá. Agora o branco de novo. Ó. Aqui. E o preto? Aqui. E o branco? Ai, meu pai amado. Aqui. Pulou. E lá. As peças pretas formaram primeiro a fileira. E assim vocês vão jogando, ok? Começa tudo de novo. Tira já quem pôr para ver quem começa. Combinado? E vocês colocam a peça no início de novo. Gostaram, segundo ano? Desse nosso novo jogo de tabuleiro. Isso mesmo. Sabe como ele se chama? Ele se chama soro yematato. Isso mesmo. Diferente, né, turma? Então chama soro yematato. Isso mesmo. Esse jogo, sabe o que ele significa? Jogo de pedra jogado com três. Nós não temos três aqui para cada um? Isso é o significado desse jogo. E esse jogo, ele era jogado por crianças. Na idade de vocês aí. Lá no Zimbábue. Isso mesmo. Um outro país. Não é mesmo? No Zimbábue. As crianças jogavam esses tipos de jogo na terra mesmo. No chão mesmo. Eles desenhavam com o dedo ali na terra. Pegavam três pedrinhas cada um. E assim eles ficavam se divertindo, jogando. Lá no Zimbábue. Que legal, né, turma? A gente aprender um jogo de uma outra cultura, né? De um outro país. E de crianças como vocês, né? Se aqui na nossa escola a gente joga xadrez, que é um jogo de tabuleiro, lá na cultura deles, eles jogam esse jogo. Legal, né? Segundo ano. A gente está aprendendo coisas novas de outros lugares, outras culturas, né? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem pesquisar alguma coisa aí na internet sobre esse jogo, eu vou colocar o nome para vocês aqui. Ele é um pouco complicadinho de escrever, né? Mas é bem legal de se jogar. Combinado? Então é isso aí. Segundo ano, ó. Um super beijo. Nossa aula de xadrez se encerra por aqui dessa semana. Mas olha só. Semana que vem tem mais. Combinado? Então é isso aí. Tchau, segundo ano.